A empresa Arga Tintas cedia-se em Famalicão e prepara investimento no Conselho. A empresa Arga Tintas mudou a sua sede social para Famalicão, uma mudança que foi oficializada de forma simbólica durante a visita do Presidente da Câmara às instalações situadas em Ribeirão, no dia 23 de novembro, no âmbito do roteiro Famalicão Made In. Foi uma casualidade que trouxe o famalicense André Vieira de Castro para o mercado das tintas, quando em 1999 estava a terminar o curso de Economia, surgiu na família a oportunidade de aquisição da Arga Col, tintas e vernizes SA, que estava no mercado desde 1980 com sede em Leiria. O jovem economista ficou com a empresa, procedeu ao reposicionamento da imagem corporativa e criou a marca Arga, que está hoje no top 10 das mais credíveis marcas de tintas do país. Agora mudou a sede social para Famalicão e já prepara um novo investimento no Conselho. No primeiro trimestre de 2016, intencionamos arrancar com uma obra já licenciada pelo município. Estamos na fase de recolha e verificação de caderno de encargos e etc. Mas essa é a parte física do projeto, em que de facto vamos investir na construção, edificar um novo pavilhão para podermos remodelar o nosso layout e nos prepararmos para os desafios futuros. Nesses desafios está compreendida de facto a cooptação de novas competências para a empresa, nomeadamente no recortamento de recursos humanos qualificados e relativamente qualificados. E em paralelo com isso, procurar novas soluções ao nível de produtos e tecnologia, procurando articular de facto esta rede que o nosso município tem tão forte, ligando o centro da nanotecnologia com a comunidade empresarial que existe e que nos é muito próxima, não é da indústria metalomecânica, a indústria cerâmica aqui não é tão relevante, mas sobretudo ao nível da metalomecânica e dos desafios ligados aos equipamentos e à biosustentabilidade dessas soluções. Este novo armazém vai representar um investimento na ordem dos 750 mil euros, com participados pelo programa Made Twin, deverá criar entre 5 a 6 novos postos de trabalho. A Arga Tintas produz tintas para as mais variadas áreas, mas tem emergido no mercado com soluções na imprimibilização e para o mercado industrial, nomeadamente nas fileiras do mobiliário e da metalomecânica, mas já está de olhos postos no futuro, nomeadamente através da aposta na criação de produtos biosustentáveis. O futuro traz um desafio neste momento para a indústria química no seu geral, porque há uma condicionante regulamentar, há um instrumento que se chama RITES, que é um instrumento comunitário e que obriga a que todas as matérias-primas, todos os princípios ativos que dão origem a matérias-primas com as quais nós trabalhamos, têm de sofrer na Europa um registro e uma classificação pela comunidade, se quiser, que é caro, que é complexo e que é castrador do número de matérias-primas que vamos ter disponíveis para desenvolver no futuro. É castrador porque vai haver menos, necessariamente, por uma relação custo-benefício que os seus fabricantes vão ter que fazer e, por outro lado, vai conduzir, havendo menos leque de matérias-primas, a novos desafios para fazer novos produtos, porque os produtos marginais de desenvolvimento vivem de matérias-primas de nicho e essas, tendencialmente, podem não estar tão disponíveis porque, como custam o mesmo a registrar, podem não estar disponíveis para todos. O desafio aqui, de facto, é encontrar soluções ou via cimento na antropologia, ou via a relação privilegiada que temos hoje, fruto de um trabalho que temos também já de muitos anos, de relação com fortíssimos fundadores mundiais. No dia em que transferiu a sua sete social para Famalicão, a Arga Tintas foi então visitada pelo presidente da Câmara Municipal. Paulo Cunha evidenciou a capacidade de perspectivar o futuro, sublinhando que a Arga Tintas comprova que em Famalicão há espaços para setores menos tradicionais no Conselho. Esta preocupação de conhecer os mercados, não é de antecipar o futuro, mas de perspectivar o que o futuro há de ser, a questão das exigências do ponto de vista ambiental, a questão do chamado consumidor que pensa verde e que procurará a médio e longo prazo consumir produtos cuja dimensão ambiental esteja muito presente, são sinais claros destas competências que estão aqui instaladas. E, obviamente, nós escondemos que é muito importante para Famalicão ver aqui, no nosso Conselho, digamos que rebustecer-se uma competência empresarial num setor que não tem muita tradição no nosso Conselho. Também noto, com particular agrado, que o facto de a empresa se estar a sediar entre nós significa que está a acreditar no território, está a dar um sinal também às instituições e às empresas da região, de que é possível, a partir de Famalicão, desenvolver-se competências em áreas onde nós não temos tradição. A empresa Arga Tintas mudou o sete social para Ribeirão. A mudança foi oficializada no dia em que a empresa recebeu a visita do presidente da Câmara de Famalicão no âmbito do roteiro Famalicão Made in.